Olha só os presentes que eu ganhei, hoje estou recebendo aqui a visita da Cláudia, nossa aluna. Cláudia, obrigado, me trouxe uma caneca do professor e alguns doces maravilhosos que eu vou degustar daqui a pouco. Mas você veio de onde, Cláudia? Conta o pessoal, quem é você, como você chegou aqui em seu local, aqui no espaço terapêutico? Eu sou a Cláudia, moro em Curitiba, no Paraná. Eu sou aluna do professor desde janeiro, se eu não me engano. Prazer agora, em 2022. Prazer este ano, eu comprei o MDF e comecei a aplicar reflexologia, comecei a fazer as cortesias e comecei a ter clientes. Aí, adquiri o MAD agora, há quatro meses atrás. Móbulo avançado, as dores avançadas. E muda muito o MAD do MDF? Sim, muito, muito, porque o MDF tem dores físicas. E o MAD é das dores emocionais. Então, a gente pode atender tanto a dor física, como a dor emocional do cliente. Muito bom. E conta pra gente aqui, ao longo, você está com a gente desde janeiro. Isso. Você fez cortesias, você já está atendendo. Como que foram os seus primeiros atendimentos? Como que foi conta pra gente? Então, meus primeiros atendimentos foram cortesias, né? Eu comecei a apresentar reflexologia, né? O que é reflexologia das pessoas, porque muitas pessoas não conhecem o que é uma reflexologia, o que é terapia. E comecei a dar degustação, cortesias das pessoas. E das cortesias vieram clientes. E esses clientes, muitos ficaram por um período de tempo, fizeram alguns pacotes e melhoraram, né? E não precisaram mais. Outros estão comigo já há quatro, cinco meses. Eu tenho aí uma gama de uns seis a sete clientes que estão comigo já há quatro, cinco meses. Fidelizar, assim. Fidelizar. Como você está com a gente desde janeiro, você tem uma noção? Você já tem um ganho, assim, que você controla? Mais ou menos, assim, a renda mensal varia de tanto pra tanto. Você tem essa noção? Não. Como que foi essa sua trajetória? Não fiz muito essa conta agora, me perdi um pouco agora. Mas, assim, está na faixa dos R$2.500, R$3.000, assim, mantendo. Mantendo. Dá pra manter isso. Teve um pico no começo, depois estabilizou. Como que foi? Você lembra? Sim. No começo ele deu uma subida, tinha bastante clientes, mas conforme vai passando o tempo a gente vai aprendendo como é que tem que lidar com as situações, né? E daí você vai se encaixando nela, você vai aprendendo, você tem que fazer uma cortesia, tem que ir divulgando, né? Tem que divulgar o seu produto, senão o seu cliente não vai comprar. E hoje você está aqui no espaço terapeuta, que você veio aqui. Aí hoje eu vim fazer uma visita pro professor porque era o meu sonho, que eu estou realizando hoje, pra todo mundo saber, que é um sonho desde quando eu conheci o professor. o professor, eu tinha esse sonho de conhecê-lo pessoalmente, de receber uma terapia mesmo das próprias mãos dele. Tanto que hoje os meus clientes perguntam pra mim, né? Cláudia, como é gostoso isso, né? Isso é maravilhoso, né? E eu falo pra eles, assim, eu não sei, eu não senti essa emoção ainda. Porque vocês sentem quando eu faço em vocês, eu não senti. Mas eu vou sentir e vou sentir em primeira mão. Vou com o meu próprio professor. E aqui estou eu, muito feliz hoje, muito grata, professor, por ter me atendido, né? Ganhei uma massagem de espéz maravilhosa, fiz uma terapia fantástica com ele. E vou voltar pra Curitiba, renovada. Como eu falo todos os meus clientes, 0800. Renovada, tudo de bom. Renovada, feliz, contente, né? Cheguei com muitas situações, né? Por a gente ser terapeuta também, a gente também acaba tendo o nosso particular também. Sim, sim. E hoje aqui, o professor me ajudou muito. Estou saindo daqui muito feliz, muito contente. Então, para ser pontual, você chegou hoje com dor do quê? O que estava doendo hoje? Eu estava com muita dor de cabeça. Dor de cabeça. Dor de cabeça, dor nos pés, nas pernas. E a gente fez a massagem e tal. Hoje, a avaliação, tem a sua ficha ali, mas se você pudesse dizer. O que você melhorou, o que você achou da terapia, do atendimento? Foi fantástico, porque a gente não tem noção, quando você toca no pé de uma pessoa e ela diz para você como é bom. Você não tem noção até você receber. Quando você recebe isso de outra pessoa, é uma troca. Tudo na vida é uma troca. Então, hoje, eu fiz essa troca para o professor. Eu trouxe algumas particularidades minhas e ele acabou me ajudando 99%. Então, eu não fiz aula hoje. E dá vontade de voltar? Não, não dá vontade nem de ir embora. Vontade de voltar? Nossa, não dá vontade de ir embora. É bom demais. Esse espaço aqui é fantástico, é acolhedor, é acolchegante. Você sente paz aqui dentro. E o professor transmite isso para a gente. Que bom. Fico muito feliz que o nosso trabalho, se a gente puder dizer, a nossa missão, que todos nós temos uma missão, né? A gente não está aqui nesse mundo de bobeira, né? De graça, né? Ah, o que eu vim fazer? Se você ainda não acha, se você ainda não achou o que você veio fazer nesse mundo, então, está na hora de você procurar se encaixar. Porque todos nós temos uma missão. Todos nós temos aquilo que faz o nosso coração cantar. E quando eu me deparei com as terapias, com as técnicas, né? Eu, simplesmente, minha vida virou, minha vida mudou. Tem aí 10 anos que a gente está com as terapias, com as técnicas. E aí a gente fala, pô, mas Roberto, por que eu não comecei antes? Então, para você que está pensando porque você não começou antes, ou para a Cláudia, que está aqui com gente de janeiro para cá, né? Sete meses. Até eu comentei com a Cláudia, eu guardei pouco. Cláudia, fica tranquila. Não se culpe, sabe? Aquela coisa de me culpar porque eu perdi tanto tempo. Não vá por esse lado. Tem dois viés. Ou você vai pelo viés que você perdeu tempo, um monte de tempo. Ou eu vou pelo viés que eu perdi muito tempo na minha vida. Ou eu começo a aproveitar o meu momento agora. Então, eu fiz uma escolha. A minha escolha é aproveitar o meu momento agora. Não esquecer o meu passado. Poderia ter feito antes. Mas tem o momento agora. Então, eu procuro aproveitar o máximo no meu momento agora. Gratidão total, eterna, por tudo aquilo que eu já aprendi. Meus cursos edificados. A gente tem vários cursos feitos e tal. Cartas na manga. Como sempre comento com vocês. Gostou do nosso curso? Ótimo. Continua o curso. E continue estudando para que você possa se especializar em terapias. Quantas técnicas eu acabei aplicando em você hoje? Umas quatro. Umas quatro. Ela foi com a gente. Eu falei, vou dar algumas degustações. Tem algumas coisas a mais que a gente faz aqui. Gostou? Uh! Chegou de bola, como diz meu marido. Isso. Gostou demais. Então, fica o convite para vocês. Para quem quer aprender reflexologia. Você está no... Acredito que você está no lugar certo. Com certeza. Não tenho dúvidas. Se você conheceu, é para você. Isso. Nosso método é um método que a gente deu nome para ele de SPO, porque ele é simples, ele é prático, ele é objetivo. Com a simplicidade total, conversa olho a olho com o seu cliente. Você vai descobrir onde trabalhar usando as ferramentas que nós temos dentro dos nossos cursos. Cláudia, adorei estar aqui com você. Deixar para você as últimas palavras para o pessoal que está aí e que quer aí, tem dúvidas sobre reflexologia, enfim, fala com eles. Gente, se vocês têm dúvida, tira dúvida na cabeça, porque a dúvida só atrapalha. Ela só atrapalha. Sabe quando você está fazendo prova que você sabe a resposta e você coloca? Aí você deixa a dúvida entrar? Ali você perdeu a resposta. Porque a resposta certa, você tem, tem que seguir. Se você titubear, já perdeu. Então, não perca tempo. Se você encontrou o curso do professor, faça. Faça e vá aplicando que você vai se identificar. Pode ter certeza. E eu quero aqui deixar também um abraço grande para nossas amigas, né? A Nima, né? E a Lúcia. Porque eu tenho que dar um abraço para o professor aqui coletivo, que se não as meninas vão me pegar. Deixo para vocês, meninas, aqui eu entregue um abraço para o professor. Obrigado a todo o pessoal que está aí com a Cláudia, que estão torcendo por ela também para estar aqui. Fico convido para vocês aí que querem passar aqui um tempinho com a gente aqui, fazer uma aula-terapia. Porque a aula-terapia, só para vocês saberem, hoje a Cláudia, ela veio aqui fazer uma visita, né? Trouxe presentes, muito legal, agradeço, uma vez, lindos. Mas ela veio aqui fazer uma aula-terapia. Conhecer, me conhecer, lógico, me conhecer e tal, mas fazer uma aula-terapia. A aula-terapia, o que que é? É, eu mesclo a terapia, porque ela saiu melhor, terapeuticamente falando, né? Mas quantos insights eu passei para você aqui hoje? Muitos, muitos. Vai sair daqui, o pessoal de Curitiba pode esperar coisas a mais. Pode esperar, que vai vir um up em novidades. É. Muito bom. Isso. Então tem muitas dicas que eu não poupo, né? Eu não economizo, né? Isso é o bom do professor. Ele sempre dá tudo o que ele tem para a gente, assim, de dicas importantíssimas. Como é que é? Dica de ouro, gente. Dica de ouro, dica de ouro. Ela veio aqui para ficar uma hora aqui com a gente, aí a gente acabou esticando no assunto, dando mais dicas e tal. Já está aqui, já fazem, acho que duas horas. Mais de duas horas, né? Mas é bom demais. Mas é muito gratificante também. Um beijo a todos, carinhoso e tal. E aqui na sua rede social que você está aqui, se inscreva se você está aqui no YouTube. Deixe um comentário aqui abaixo. E estamos aqui, estamos juntos. Se você quer aprender reflexologia, você está no lugar certo. Grande abraço. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Uma boa viagem e retorno para você. Obrigada, professor, que deu de volta a nós. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.